O sindicato é um espaço não só de luta, mas de acolhimento e de criação de vínculos entre os trabalhadores. Porque é disso que se trata, não só de uma precarização objetiva do trabalho, que acontece em todo o mundo, você tem uma compressão da massa salarial, da remuneração dos trabalhadores de modo geral, e que isso, é claro, é explicado pela natureza acumuladora do sistema capitalista, mas a gente também tem uma atomização desse trabalho, que não é só mais mal remunerado, que não é só precarizado, mas que deixa esse trabalhador mais solitário, com menos vínculos de solidariedade e de acolhimento. Essa dimensão pessoal, que se expressa não apenas pela dissolução desses laços, que tem a ver com, por exemplo, um trabalho temporário, ou uma prestação de serviço pontual. você não tem colega de trabalho, você não gera amigo, você não tem sua canequinha com seu nome no seu trabalho, você é mais um. E é esse mais um que fica ressentido e que se vê muito mais vulnerável a discursos sobre o esforço pessoal, como o único antídoto para subir na vida. E tem um segundo elemento aí, que também me chamou muita atenção recentemente, estudando os evangélicos, que é a ideia de uma masculinidade subalterna. O que a gente vê nesses populistas de direita, um traço muito forte do masculinismo, né? É muito homem, Pablo Marçal só fala em homem, ser homem, é homem, é homem. Ele só fala em homem, para alguém que é heterossexual. Aliás, os heterossexuais, esse tipo heterotope, né? Eu sei porque eu convivo com alguns, meu próprio companheiro é um pouco heterotope. E eles falam muito em homem, em homem, tudo é homem. Eles adoram homem, seus amigos são todos homens, aquela broderagem. Mas isso é um pouco, isso captura um pouco segmentos da população que tem a sua masculinidade oprimida e subalternizada. E aí eu vou mudar o foco da mulher evangélica, da mulher pobre evangélica, para um outro foco, que é o do homem branco de classe média. Esse homem branco de classe média, que aprendeu com o pai dele, que ele tem que ter carro, bancar a casa, bancar a mulher, bancar uma amante. E aí ele se vê com 35 anos, com 30 anos, duro, andando de ônibus, tomando o coió do chefe, sendo muitas vezes humilhado, tendo a sua masculinidade humilhada, ou pelo chefe, ou no ônibus, ou nas inúmeras situações que alguém que não tem grana é, não é capaz de sustentar nem mulher, nem amante, mal consegue ter uma namorada, porque não tem grana para ir no cinema. Essa masculinidade que está ressentida, que está magoada pela sua subalternidade, também é um refém muito propício a esses discursos de Pablo Marçal e de Jair Bolsonaro.